Louvor a Deus, bom dia, parabéns para você que veio aqui no sábado também rezar ao Senhor, este louvor da manhã. Nos ajude e deixe seu like e no final compartilhe com seus amigos e nos seus status do WhatsApp. Abri, Senhor, os meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Lourenço. Festa. Traça sobre você o sinal da cruz. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino. Coloque os seus pedidos de oração nos comentários. No Marte São Lourenço, a fé em luta armada, venceu feroz batalha, no sangue seu banhada. Primeiro dos levitas, que servem no altar, serviu em grau mais alto o Marte modelar. Lutando com coragem, não singe a sua espada, mas singe pela fé, couraça mais sagrada. Louvamos teu martírio, Lourenço e Santo Irmão, pedindo que da igreja escutes a oração. Eleito cidadão do céu, país da luz, já singes a coroa da glória com Jesus. Louvor ao Pai, ao Filho e ao seu eterno amor. Dos três, por tuas preces, vejamos o fulgor. Salmodia. Antífona. Minha alma se agarra em vós, ó meu Deus, pois por vós foi queimado o meu corpo no fogo. Salmo 62. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. Minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha alma se agarra em vós, ó meu Deus, pois por vós foi queimado o meu corpo no fogo. O Senhor enviou o seu anjo, libertou-me do meio das chamas, e assim não senti seu calor. O cântico é de Daniel, capítulo 3. Reze comigo este cântico, pensando nele profundamente, louvando e adorando o Deus vivo. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Ao Pai e ao Filho, louvemos e exaltemos pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. O Senhor enviou o seu anjo, libertou-me do meio das chamas. E assim, não senti seu calor. Antífona São Lourenço rezava, dizendo Dou-vos graças, Senhor, pois me deixes em vossa morada entrar. Salmo 149 Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E Sião se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Porque, de fato, o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Lourenço rezava dizendo Dou-vos graças, Senhor Pois me destes em vossa morada entrar Leitura breve Tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Versículos 3 e 5 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Ele nos consola em todas as nossas aflições Para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus Possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós Cresce também a nossa consolação por Cristo Responsório breve O Senhor é minha força Ele é o meu canto O Senhor é minha força Ele é o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Ele é o meu canto Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor é minha força Ele é o meu canto Benedictus Antífona Meu servo, não temas Contigo estou Tu podes passar no meio das chamas Nem cheiro de fogo De fogo em ti ficará Traz-se sobre você o sinal da cruz Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que ao seu povo o visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplainar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu servo, não temas Contigo estou Tu podes passar no meio das chamas Nem cheiro de fogo em ti ficará Preces Coloque o seu pedido de oração nos comentários Irmãos Celebremos nosso Salvador A testemunha fiel nos mártires Que deram a vida pela palavra de Deus E digamos Com vosso sangue nos remiste, Senhor Por intercessão Por intercessão de vossos mártires Que abraçaram livremente a morte Para testemunharem a sua fé Dai-nos, Senhor A verdadeira liberdade de espírito Por isso rezemos Com vosso sangue nos remiste, Senhor Por intercessão de vossos mártires Que proclamaram a fé Derramando o próprio sangue Dai-nos, Senhor Pureza e constância na fé Com vosso sangue nos remiste, Senhor Por intercessão de vossos mártires Que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro Dai-nos, Senhor Dai-nos, Senhor Vencer todas as ciladas da carne e do mundo Com vosso sangue nos remiste, Senhor Pela intercessão de vossos mártires Especialmente de São Lourenço Olhai, Senhor Para cada pedido de oração Que estão nestes comentários Com vosso sangue nos remiste, Senhor Pela intercessão de vossos mártires Olhai com bondade Para cada pessoa que reza este santo ofício conosco Por intercessão de vossos mártires Nos remiste, Senhor Por intercessão de vossos mártires Pedimos a grande graça De cada um de nós Nos convertermos a Ti E pedimos também, Senhor Por todas as pessoas Que necessitam da sua oração Neste instante Por intercessão de vossos mártires Com vosso sangue Nos remiste, Senhor Irmãos e irmãs Com amor e confiança Rezemos a oração Que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Ó Deus O vosso diácono Lourenço Inflamado de amor por vós Brilhou pela fidelidade no vosso serviço E pela glória do martírio Concedei-nos amar o que ele amou E praticar o que ele ensinou Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza a vida eterna Amém Que alegria Que nós estamos rezando diariamente Este santo ofício Quero fazer um convite pra você Na próxima terça-feira Dia 13 Se eu não me engano Nós faremos uma live Às 21h30 Com o Beto Felisberto Pregador Aqui da Diocese de Campoimpo Sobre a consagração À Nossa Senhora E como é importante Nós católicos Fazermos Renovarmos E termos a vida espiritual Ligada à Nossa Senhora Como vocês já sabem Eu tenho rezado diariamente A novena dos nove meses com Maria E temos meditado O livro Glórias de Maria De Santo Afonso Maria de Ligoro Que nos tem aproximado De Nossa Senhora da Virgem Mãe Então Fique atento Pra você não perder nada Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é inscrito Ative todas as notificações Pra receber As laudes As completas A novena E a oração da noite Pra dormir Meu irmão, minha irmã Deus abençoe a sua vida E viva Cristo Rei